Eu vou te mostrar aqui agora nesse vídeo como é fácil você criar os gráficos do seu produto através do nosso treinamento. Olha só, eu vou minimizar aqui, são os gráficos que eu estou criando para o módulo 4 e eu vou te mostrar como é simples. Aqui eu já criei alguns gráficos e gráficos como esse que você pode ver aqui e eu vou mostrar como é simples. Depois que eu te ensinar a você criar o design para criar as capas do ebook, é muito simples com as ferramentas que eu vou disponibilizar para você. Com apenas alguns cliques, basta você vir aqui em Compile, marcar selecionar o design, Compile e dar o play e a mágica ela vai acontecer. Olha só, simples, você acabou de criar a capa e para arrancar o fundo dessa capa é muito fácil, basta vir aqui nessa camada e desmarcar. Você pode vir aqui e criar outros tipos de caixa box com apenas alguns cliques, olha só. Pode escolher ainda outros tipos diferentes com apenas alguns cliques e você vai criando vários e vários modelos de caixa box com apenas um clique, olha só, mais um modelo fantástico. E agora eu vou mostrar como criar a capa do seu ebook também, vários modelos de capas de ebook com apenas um clique. Eu vou vir aqui, eu vou procurar por ebook, ebook set, vou vir em Compile e vou dar o play. E a capa do seu ebook, e a capa do seu ebook foi criado, eu posso arrancar o fundo dela com apenas um clique. Eu posso vir aqui, escolher outro modelo de ebook, modelo 11, marcar Compile e dar o play. E começar a carregar, e eu tenho mais outro modelo de capa do seu ebook. Eu posso vir aqui, marcar o modelo 9, marcar Compile e dar o play. Continuar, 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 continuar. E a capa do ebook já está pronta também. Eu posso vir aqui, escolher outra opção, a espiral, aperto Compile e dou play. Continuar, 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 e pronto. A capa também está pronta em outro formato, e aqui eu desmarco e arranco o fundo. Então eu vou te mostrar na prática, e vou te dar as ferramentas necessárias para você criar vários tipos de capas de ebook, e os gráficos para o seu produto. Então é isso pessoal, se você desejar, o link do treinamento estará na descrição do vídeo. Basta você clicar no link aqui na descrição desse vídeo, e você será direcionado para uma página, onde eu vou te dar mais informações sobre esse treinamento e o valor do treinamento. Forte abraço, e nos vemos lá dentro do treinamento. Tchau, tchau. 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 Tchau.